A cada dia vem surgindo novos veículos de micromobilidade urbana. No vídeo de hoje eu trago para você os 10 modais elétricos mais insanos na atualidade. Mas antes, editor, solta a vinheta aí! Salve, salve, amantes da mobilidade urbana elétrica! Tudo bem? Muitas pessoas pelo mundo inteiro vêm usando veículos elétricos como meio de micromobilidade nos centros urbanos. Seja para ir trabalhar, por diversão ou fazer compras. O fato é que a cada dia essa tecnologia vem sendo constantemente inovada. No vídeo de hoje eu separei para você os 10 principais modais elétricos mais insanos da minha opinião, é claro. Essa bola giratória é um modal elétrico muito conveniente. Com um motor de 500 watts, ele permite que você alcance uma velocidade máxima de 19 km por hora. Com uma carga você consegue ter autonomia de até 24 km. E ele é tão prático e pequeno que você pode levá-lo para qualquer lugar sem muitas complicações. Seu formato de bola o torna super compacto. E não se engane, esse danadinho consegue transportar pessoas de até 100 kg. Ele é muito fácil de pilotar, porque tem a posição de direção voltada para a frente, enquanto sua tecnologia giroscópica oferece uma experiência de passeio econômica. Quem foi que disse que era impossível ter uma bike elétrica compacta e que cabe dentro de uma mochila? Hoje isso é possível graças aos especialistas americanos que criaram a Rimo. É, este é o nome da fera. Ela custa cerca de 500 dólares e por esse preço eu acho um valor considerável. Afinal, você pode literalmente levá-la sem exageros para qualquer lugar. Essa bike pesa apenas 15 kg e cabe dentro de uma mochila que você pode carregá-la muito facilmente nas costas. Sua velocidade máxima é de 18 km por hora e sua autonomia pode chegar até 30 km. Além disso, ela possui outras informações como display que mostra todas as funções detalhadas do que você precisa, faróis potentes, uma sólida estrutura de liga de alumínio e um assento macio e confortável. Apesar do seu tamanho, a pessoa não tem seu conforto sacrificado. Nosso próximo modal elétrico da nossa lista é muito parecido com os monociclos, porém menor e mais fácil de pilotar. Ele é uma ideia da empresa americana Inventis. Para sua criação, os engenheiros se inspiraram em giroscópios. Compacto, sua largura não ultrapassa 18 cm. Ele combina todas as melhores qualidades de vários tipos de modais elétricos. Apesar do seu tamanho modesto, com um peso leguíssimo de apenas 3,6 kg e rodas de 20 cm de diâmetro, ele pode suportar peso de uma pessoa de até 113 kg. Com uma autonomia de até 13 km, sua bateria pode ser recarregada completamente em apenas 40 minutos. Além disso, ele pode chegar a uma velocidade máxima de 16 km por hora. Bessátil, muito fácil de usar. Em poucos minutos você aprende a operá-lo. No interior do dispositivo estão escondidos sensores especiais que detectam a transferência do peso corporal do piloto. Assim, você conduz mudando a posição do seu centro de gravidade. O preço desse modal elétrico é aproximadamente 445 dólares. Esse modal elétrico é meio parecido com a moto do Batman. Brincadeiras à parte, ele vem com um enorme motor de 1000 watts que permite atingir uma velocidade máxima de 48 km por hora em um curto espaço de tempo. E com isso você pode desfrutar de um passeio agradável. Equipado com uma bateria de 21.700 watts, esse patinete elétrico oferece uma autonomia de até 128 km com uma única carga que você possa ir a longa distância despreocupado. Ele vem com três modos diferentes de condução para atender às suas necessidades. Suas rodas de chapa de alumínio duráveis garante que você sempre tenha uma experiência de direção estável. Ele vem com um design dobrável que permite que você o leve aonde quer que vá. Ele também possui a melhor iluminação de visibilidade da classe para garantir um rolé noturno seguro. Pessoal, um recadinho rápido. Está gostando do vídeo? Então já deixa aquela voadora no peito do like. E caso não seja inscrito, inscreva aí. Não custa nada. E caso você queira acompanhar meu trabalho de mais de perto, na descrição do vídeo tem os links dos nossos grupos WhatsApp e Telegram. Beleza? Esse longboard é muito seguro. Sua construção é muito sólida. Seu shape é feito de bambu e duas camadas de fibra de vidro. Essa combinação é perfeita para trazer um equilíbrio entre a flexibilidade e força. O formato do shape foi projetado para maior conforto e estabilidade. Equipado com motores duplos de 900 watts, é um forte suficiente para subir inclinações mais índices. Ele possui quatro modos de velocidade. Na velocidade máxima pode atingir 48 km por hora. Equipado com a bateria da Samsung de 6.000 watts, esse longboard pode chegar até 17 km de autonomia. Além disso, ele vem com um controle remoto sem fio com tela de LCD, que ajuda a verificar a velocidade. E também mostra a capacidade da bateria. E também a distância percorrida com uma única carga. Conta também com freios regenerativos de quatro configurações, que podem ser ajustados também pelo controle remoto. Este modal elétrico se diferencia de todos os demais mostrados aqui no vídeo. É a primeira bagagem de mão motorizada, inteligente e conectada do mundo que leva viajantes experientes e entusiastas da tecnologia a seus destinos até três vezes mais rápido do que caminhar. Sua construção é feita de liga de alumínio de grau de aviação. Muito resistente, a mala possui espaço de 29 litros. Tem espaço de sobra para guardar várias coisas. Além disso, ela serve de assento, podendo suportar uma carga de peso de até 100 kg e atingindo a velocidade máxima de 10 km por hora. Já o seu peso, incluindo a bateria, é de 14 kg. Para recarregar completamente a bateria, leva em torno de três horas. Este modal elétrico eleva totalmente o mundo dos skates. Ele opera de forma única. Você se equilibra em apenas uma roda, chamando muita atenção por onde quer que passe, devido ao seu estilo e criatividade. Ele vem com um motor de 72 watts, que permite atingir uma velocidade máxima de 30 km por hora. E também vem com uma bateria de 324 watts. Esse skate pode fornecer uma autonomia máxima de 28 km com uma única carga, onde você pode andar em várias trilhas com confiança. Ele vem com um sistema de recarregamento regenerativo. Isso significa que, descendo ou andando em velocidades mais baixas, ele recarrega a bateria, permitindo a você mais autonomia. Ele ainda possui conectividade Bluetooth. Então, é só conectar o aplicativo com ele e você saberá todos os dados do dia a dia da pilotagem. Se você quiser adicionar um sabor único ao seu rolé diário, o XR é a escolha certa. Provavelmente, esse modal elétrico é o mais esquisito mostrado aqui no vídeo. Ele foi projetado para ter como função seu auto-equilíbrio. Isso se dá por causa das duas rodas da frente. Ele vem com um motor de 1500 watts de potência, permitindo que você atinja uma velocidade máxima de 40 km por hora. Além disso, ele possui uma bateria de 624 watts. Isso equivale a uma autonomia de até 60 km com uma única carga. Assim, você pode usá-lo em longos trajetos, sem complicações. Além disso, esse modal vem com um controle com três modos de condução e uma net de freio. E ao falar em freio, ele vem equipado com um freio de disco para fornecer o máximo de estabilidade e conforto. Essa máquina foi projetada para a diversão intensa. Ela proporciona uma liberdade adrenalina para cada rolé, tornando seu deslocamento diário a parte mais emocionante do seu dia. Sem dúvida, esse próximo modal elétrico é o mais estranho da nossa lista. Ele é muito estiloso e também proporciona uma sensação relaxante ao conduzi-lo. Inspirado na girosfera do Jurassic World, essa cadeira de rodas, que se equilibra sozinha, foi criada para ser usada em lugares fechados, como aeroportos, parques temáticos e shopping. O controle não é feito ao inclinar o corpo, e sim através de um joystick em uma das laterais da cadeira, onde você pode fazer a mudança de direção. E antes de você descartá-lo como uma cadeira de rodas futurística, é importante saber que o S-Pod pode atingir uma velocidade de 38 km por hora e possui também uma autonomia de 70 km. O assento é muito confortável e como o freio é ativado com a mudança do centro de gravidade, o POD não tomba em nenhuma situação. Confesso que ficaria meio tenso ao andar em algo assim, mas adoraria testá-lo. A empresa The Fly, sediada em Londres, revelou o primeiro hiper patinete de luxo de alto desempenho, que oferece uma experiência de condução inegolável. Construído com tecnologia de ponta e um design premium, o patinete possui duas versões, uma com três rodas e outra com quatro rodas. Ambos modelos contam com dois motores de 1.800 watts cada. Sua velocidade pode chegar a 60 km por hora. Ele possui poderosas baterias de fácil substituição e recarregáveis, que fornecem uma autonomia de até 18 km na versão padrão. Mas você pode estender a autonomia para 46 km com um pack de bateria extra. Construído em fibra de carbono e alumínio aeroespacial, o patinete é bem forte e leve. Seu acelerador de controle giratório permite fácil aceleração e frenagem, com uma mão. Seu sistema de suspensão de dupla independente mantém cada rolé perfeitamente suave. Esse patinete, além de ser bem estiloso e luxuoso, ele ainda consegue ter um excelente desempenho em uma condição radical. Ficou com alguma dúvida? Discorda de alguma coisa que foi dita aqui no vídeo? Comente aqui nos comentários, será um prazer esclarecê-lo. E se você não for inscrito no canal, tem um botãozinho aqui embaixo. Clica lá, se inscrever, já vai ajudar bastante a gente. Ah, e não esqueça também de seguir a gente no Instagram. Estou deixando aqui, arroba canal Edu Danfers. E é isso, se você puder agora, entrar lá na lojinha do canal, para adquirir suas camisetas, como esta aqui que eu estou usando, e ver outros produtos que a gente tem lá, o link está aqui embaixo, na descrição. Bem, e chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, dá um tapa no dedão, uma voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal ganhar relevância aqui no YouTube. E compartilhe nas suas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.